A deusa das águas A deusa do mar me defenda Causou tanta pena no meu coração O amor que eu trazia no peito Se acaba desfeito na desilusão O brilho da lua é tão lindo Traçando um caminho de prata no mar Teu dente é tão branco sorrindo Que o brilho da lua se afunda no mar Que o brilho da lua é tão branco sorrindo Na vira do mar lua cheia Chorava na areia a tristeza de amor A deusa das águas me disse Afogue essa mágoa no fundo do mar A deusa do mar me defenda Causou tanta pena no meu coração O amor que eu trazia no peito Se acabou desfeito na desilusão O brilho da lua é tão lindo Traçando um caminho de prata no mar Teu dente é tão branco sorrindo Que o brilho da lua se afunda no mar É, 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 é É, 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que me façam despertar pela manhã Meu horário só começa quando o sol faz meio-dia E antes disso não, ai não, não me acorde Os vizinhos não compreendem como eu vivo Sem correr como eles correm de manhã Para eles só apenas um boêmio de ressaca Sem ocupação, ai, definida Acontece que eu preciso do repouso matinal Pois não desligo antes das cinco da manhã Quando a noite se anuncia Eu começo então a brilhar Foi sua estrela A nossa canção popular Eu começo então a brilhar Acontece que eu preciso do repouso matinal Pois não desligo antes das cinco da manhã Quando a noite se anuncia Eu começo então a brilhar Foi sua estrela Foi sua estrela A nossa canção popular Eu começo então a brilhar Amém. 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 Violenta calma te transtorna Eu por aqui vou Suportando o mal que te devora Triste tropical Inércia morna Violenta calma te transtorna Eu por aqui vou Suportando o mal que te devora Da tua opulência Sobrará mais lixo Pra teu filho aflito De teu sono inquieto Acordarás gigante Teu futuro incerto é radiante Triste tropical Inércia morna Violenta calma te transtorna Eu por aqui vou Suportando o mal que te devora Triste tropical Inércia morna Violenta calma te transtorna Violenta calma te transtorna Eu por aqui vou Suportando o mal que te devora Da tua opulência Da tua opulência Sobrará mais lixo Pra teu filho aflito Pra teu filho aflito Dá mais um passo O certo um pouco ainda A tua imagem Moderna Moderna Naqueles dias Consideraste o teu poder eterno O inferno Como sempre em tempo A história nunca enviçou de vez Mas na tua ideia A tua regra Era a exceção E a razão Hoje eu já canto Hoje eu já canto Hoje eu já canto Feliz de constatar Camanhando Teus planos Um tal gigante Severo e impune Autoritário Mando Reinando Como sempre em tempo A história nunca enviçou de vez Mas na tua ideia A tua regra Era a exceção E a razão Mas na tua ideia Queira mé你在 Galera Com Um certo pouco ainda a tua imagem moderna Nasqueles dias consideraste o teu poder eterno O inferno, como sempre em tempo a história nunca inviçou de vez Mas na tua ideia a tua regra era a exceção e a razão Hoje eu já canto, feliz e com tatar, tamanho engano Teus planos e tal gigante, severa impune, autoritário, mando Reinando, como sempre em tempo a história nunca inviçou de vez Mas na tua ideia a tua regra era a exceção e a razão Hoje eu já canto, feliz e com tatar, tamanho engano Teus planos e tal gigante, severa impune, autoritário, mando Reinando, vai que ainda é possível disfarçar e permanecer Hoje é festa e o povo só reclama, mas carnaval pra esquecer Sou um preto escuro, sou noite de céu, sem lua, sou índice, selvagem, sou sobra de outra cultura, sou escória Sou só minoria, caso a parte ou de polícia Sou muleto, claro, de lábio, cabelo grosso, sou caboclo, mago de bolsa e cabelo Sou liso, sou escória, sou só minoria, caso a parte ou de polícia Sou trabalho chato, ingrato e duro, sou caminho sem futuro Pau pra toda obra, resto, entulho, periférico, sou múrbio Sou um preto escuro, sou noite de céu, sem lua, sou índice, selvagem, sou sobra de outra cultura Sou escória, sou só minoria, caso a parte ou de polícia Sou muleto, claro, de lábio e cabelo grosso, sou caboclo, mago de bolsa e cabelo Sou liso, sou escória, sou só minoria, caso a parte ou de polícia Sou trabalho chato, ingrato e duro, sou caminho sem futuro Pau pra toda obra, resto, entulho, periférico, subúrbio Sou um preto escuro, sou noite de céu, sem lua, sou índice, selvagem, sou sobra de outra cultura Sou um preto escuro, sou noite de céu, sem lua, sou índice, selvagem, sou sobra de outra cultura Sou história, sou só minoria, caso a parte ou de polícia Sou muleto, claro, de lábio e cabelo grosso, sou caboclo, mago de bolsa e cabelo Sou liso, sou liso, sou só minoria, caso a parte ou de polícia Sou trabalho chato, ingrato e duro, sou caminho sem futuro Pau pra toda obra, resto, entulho, periférico, subúrbio Sou um preto escuro, sou noite de céu, sem lua, sou índice, selvagem, sou sobra de outra cultura Sou história, sou só minoria, caso a parte ou de polícia Cadê o povo daqui? Ai que uma praeira chegou Quero que me dê licença Quero que me dê licença Pra dançar onde me vou Cadê o povo daqui? Ai que uma praeira chegou Ai que uma praeira chegou Quero que a me dê licença, quero que a me dê licença Pra dançar um gemetor, ai pra dançar um gemetor Onda que vem, bate forte pra eu te escutar Bate forte pra me levar, pra vir longe pro outro lado do mar Onda que vem, bate forte pra eu te escutar Bate forte pra me levar, pra vir longe pro outro lado do mar Cadê o povo daqui? Ai que uma praeira chegou Ai que uma praeira chegou Quero que a me dê licença, quero que a me dê licença Pra dançar um gemetor, ai pra dançar um gemetor Cadê o povo daqui? Ai que uma praeira chegou Quero que a me dê licença, quero que a me dê licença Pra dançar um gemetor, ai pra dançar um gemetor Onda que vem, bate forte pra eu te escutar Bate forte pra me levar, pra vir longe pro outro lado do mar Onda que vem, bate forte pra eu te escutar Bate forte pra me levar, pra vir longe pro outro lado do mar Cadê o povo daqui? Ai cadê o povo daqui? Ai que uma praeira chegou Quero que a me dê licença, quero que a me dê licença Quero que a me dê licença, quero que a me dê licença Pra dançar um gemetor, ai pra dançar um gemetor Cadê o povo daqui? Ai que uma praeira chegou Vai que uma praeira chegou Quero que me dê licença Quero que me dê licença Pra dançar onde me dou Vai pra dançar onde me dou É a noite de Santana Nós vamos esperar por ela É a noite de Santana Nós vamos esperar por ela É a noite de Santana Nós vamos esperar por ela É a noite de Santana Nós vamos esperar por ela Cadê o povo daqui, ai cadê o povo daqui, ai cadê o povo daqui, ai cadê o povo Meu amigo, um minuto só Necessito sua atenção Sei que já fica um pouco tarde E talvez você se atrase Pra chegar lá na cidade Mas espere, eu já conto já Estou passando na fase mais Tudo que eu fiz só deu errado Não tive oportunidade Nem a sorte do meu lado Eu preciso da mão de alguém E você se ajeitou também Composição na sociedade Em nome da velha amizade Que por força da vaidade Hoje em dia é só saudade E você se ajeitou também Eu preciso da mão de alguém E você se ajeitou também Composição na sociedade E você se ajeitou também Sempre com a cabeça cheia De responsabilidade Em nome da velha amizade Que por força da vaidade Hoje em dia é só saudade Em nome da velha amizade Em nome da velha amizade Que por força da vaidade Hoje em dia é só saudade E você se ajeitou também E você se ajeitou também Eu vim aqui mendigar meu direito, aqui me ter implorado o que é meu Aceito tudo, eu vim por quase nada, inteiro na tua mão Vem suplicar tua boa vontade, aqui me ter implorado o perdão Cabeça abaixo e com a boca fechada, inteiro na tua mão Na tua mão Fui sempre quieto e bacato e fiz sempre no ato que você me quis Pra não comprometer esse clima de paz entre nós Eu também fui seu modelo apontado, tendo um exemplo feliz Só para alimentar esse clima de paz entre nós Hoje eu voltei mais aflito, é preciso um pouco mais que promessas de paz Mesmo de ferro e de fogo, seu braço já não me alcança mais Eu quero livre viver no meu caminho, eu quero junto com o povo cantar A nossa voz grita é um desafio sustentado na danção Nessa danção Pois sempre quieto e bacato e fiz sempre no ato que você me quis Pra não comprometer esse clima de paz entre nós Eu também fui seu modelo apontado no dedo, exemplo feliz Só para alimentar esse clima de paz entre nós Hoje eu voltei mais aflito, é preciso um pouco mais que promessas de paz Mesmo de ferro e de fogo, seu braço já não me alcança mais Eu quero livre viver no meu caminho, eu quero junto com o povo cantar A nossa voz grita é um desafio sustentado na danção Nessa danção A nossa voz grita é um desafio sustentado na danção O que é isso? As flores deste jardim Ninguém viu cheirar assim Quando sigo no caminho No caminho dentre as flores Teu perfume me alucina Teu perfume me alivia Teu perfume me incendeia Teu perfume me clareia No caminho pela morte Teu perfume me guia Teu perfume me alucina Teu perfume me alucina Teu perfume me alucina As flores deste jardim Ninguém viu cheirar assim Quando sigo no caminho Quando sigo no caminho Teu perfume me alucina 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL